Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos. Gente, acho que, não sei se a claridade vai estar boa, espero que sim, mas hoje eu tô gravando o vídeo mais no final do dia, hoje apareceu tanta coisa pra fazer e eu tô, gravo, gravo e não consegui gravar mais cedo. Enfim, melhor gravar mais tarde, né, do que ficar sem gravar. Gente, hoje eu quero fazer uma resenha pra vocês da escova da BASIC SLICK... SLICK ou SLICK? BASIC SLICK PLUS. E também da escova da Mondial, essa aqui roxinha. Vou fazer uma comparação com as duas, muita gente me pediu lá no Instagram e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já se inscrevam aí no canal pra não perder nenhum videozinho e dá um likezinho nesse vídeo pra me ajudar, hein? Então bora lá! Gente, vamos começar falando dessas duas escovas. Essa daqui tem a proposta mais de chapinha. Essa daqui mais de escovar o cabelo. E eu vou fazer algumas comparações. Muita gente fica assim, Gabi, qual das duas você gostou mais? Então, gente, eu quero explicar pra vocês, tá? Pós e contras de uma e outra pra gente conseguir chegar numa conclusão bacana. Então bora lá! Gente, ó, sobre transportar a BASIC. Sobre levar ela pra algum lugar. Ótima, tá? É muito compacta, muito pequena, cabe em mala. Se a gente quiser tirar esse clips aqui e levar só ela pra ocupar menos espaço na mala e não ir amassando, dá. Também dá pra levar assim, ó, porque ela não amassa. Inclusive tem resenha dela aqui no canal, tá? Vou deixar a tag pra vocês. Já essa escova, pra gente levar pra viagem, gente, essa daqui da Mondial, Ela é um pouco... A minha tá até com os cabelinhos aqui, gente, precisando de lintar ela. Ela é um pouco mais difícil pra carregar. Por quê? As cerdas dela a gente tem que ter extremo cuidado. Porque se elas amassarem, não fica bom pra fazer escova. A gente estraga a escova. Pra transportar, com certeza, a BASIC tem um ponto positivo. Outra coisa, sobre voltagem. Essa daqui, gente, é 127, né, que é 110. A BASIC é bivolt, ou seja, essa aqui dá pra usar em qualquer lugar. Essa daqui, pra transportar, não é muito interessante, tá? Mas pra usar em casa, eu quero falar o que eu acho mais prática de uma e outra. Então, gente, essa daqui, eu consigo usar ela com o cabelo mais úmido. Essa minha aqui, gente, eu acho que não tem resenha dela aqui no canal. Não sei se tem. Se tiver, eu vou deixar a tag. Não me lembro se eu já fiz. Então, gente, essa escova aqui é o tipo de escova que a gente consegue modelar o cabelo quando ele está mais úmido. Ele não precisa estar 100% seco. O que eu acho bem prático. Porque, às vezes, eu tô muito sem tempo de secar o cabelo 100%. Claro que eu não uso com o cabelo todo molhado. Senão vai queimar seu cabelo todo, tá, gente? Mas eu dou uma secada boa com o secador e eu consigo. Não precisa de deixar ele 100% seco. Já a BASIC, gente, isso aqui é praticamente uma chapa. Então, não é o tipo de escova que a gente pode usar com o cabelo úmido. Não! É igual Babyliss, isso aqui, igual chapinha. O cabelo tem que estar 100% seco pra gente usar ela. Na utilização em casa, né, dependendo da sua correria, do tempo que você tá, eu acho essa daqui mais prática. Mas, se você quer também um efeito mais pranchado, mais com chapa, essa daqui, gente, é maravilhosa. E essa aqui dá um efeito mais escovado. Sobre a qual que alisa mais? Essa daqui, essa escova da Mondial, ela é uma escova que a gente vai manuseando e ela vai deixando um efeito escovado, né? Quem tem o cabelo mais ondulado, quem tem o cabelo mais enrolado, com certeza essa daqui, se o cabelo for muito enrolado, ela não vai atender 100% as suas expectativas. O que é um pouco diferente da BASIC, tá? A BASIC a gente consegue modelar as pontinhas, porque esse clips aqui, esse grampo que tem nela, inclusive, gente, eu tenho desconto, tá? Da BASIC pra vocês. Menor é que eu tenho desconto que eu tô falando que ela é melhor não, tá, gente? Eu tô colocando os pontos positivos e negativos de cada uma. Mas essa daqui, a gente consegue modelar e consegue deixar o cabelo muito liso. Já ouvi gente com o cabelo muito enrolado, com o cabelo bem cacheado, bem ondulado, falar que fica perfeito. Então, assim, é outro ponto entre uma e outra. Na hora de utilizar, eu acho as duas muito práticas. Prática demais, fácil da gente mesmo usar em casa, sem precisar de ir no salão. Essa daqui, gente, tem esse cabo giratório aqui, a BASIC também tem, que eu acho que é muito prático, muito importante pra gente que gosta de fazer tudo em casa. Vai depender qual que é mais prática. Qual que eu acho que é mais prática? Acho que tudo depende. Depende do jeito que você utiliza mais. Se você precisa de carregar muito pra lá e pra cá. A escova, essa aqui minha, gente, eu só guardo ela em pezinha. Essa da BASIC, na hora de guardar, eu gosto de colocar ela num organizador que eu tenho ali no banheiro. Vai depender muito. Todas tem o pó e contras. Pós e contras, né? De uma e de outra. Mas as duas são maravilhosas. Eu utilizo as duas aqui em casa. Depende muito de onde eu tô indo, do que eu quero, se eu quero uma coisa mais prática, um cabelo mais lisão, assim, se eu quero um cabelo mais escovado. Depende muito da proposta, tá, gente? Então, fica a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo auxilie um pouco, tá, gente? Na hora de vocês escolherem... Ah, gente, a respeito de preço, que eu não falei. Custo-benefício, né? Bora lá, então. A escova da Mondial deve tá custando em torno de 130 a 150 reais. Eu vi na Amazon. Eu vou deixar o link pra vocês. Tem uma pequena diferença aí entre voltagem 220 e 110, tá? Então, o custo desse aqui, gente, tá muito bom. E essa outra aqui depende muito do dia, tá? Cada dia ela tem um valor diferente. Eu tenho cupom de 15% de desconto. Eu acho que é a Gabriela Ordonis. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. O meu cupom. A Michelle vai colocar certinho aí no vídeo, que eu mando pra ela depois, mas acho que é a Gabriela Ordonis mesmo, tá? Tudo junto. Eu vou deixar com o meu link e o meu cupom. Vou deixar tudo aqui pra vocês na descrição. Os links e os cupons. Na Amazon eu não tenho cupom, mas o preço desse aqui já é ótimo, né? Então, o meu cupom ajuda muito no precinho da BASIC. Ela é um pouquinho mais cara, mas assim... É menorzinha, mais compacta, mais fácil de carregar. Mas essa aqui também é uma escova. Quem não quer investir em uma coisa tão cara, né? Ah, eu vou muito no salão, quero uma coisa mais barata. Então, gente, então pode pegar essa daqui. Ah, eu quero investir, eu quero uma coisa boa. Pega essa daqui. Então, vai depender muito da onde você vai usar, como que vai usar, tá, gente? E é isso. Amo as duas, não vivo sem, tem as duas no banheiro e vão intercalando, de acordo com a necessidade. Semana que vem eu vou viajar, vou levar essa aqui comigo. Inclusive, vou fazer vlog aqui no canal, hein? Aguardem. E essa daqui, pra viajar, quando é uma viagenzinha assim, mais perto, às vezes eu consigo levar ela em pezinha, assim, dentro da sacola. Mas dá muito trabalho, porque eu morro de medo dela estragar as certas. A minha, gente, tem mais de um ano, ela tá com um pouquinho de cabelo, mas olha o que precisa dizer, a escova tá novinha. Então, tudo é cuidado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no canal pra não perder nenhum videozinho, hein? E dá um likezinho também pra me ajudar. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, hein? Um super beijo. Tchau.